Matéria pura aqui no Feminíssima e hoje a Karen trouxe um dos meus queridinhos. Quem me segue, me conhece há anos, sabe que eu não abro mão de um autobronzeador. Primeiro porque eu adoro estar bronzeada. Segundo porque eu acho assim que realça mais, deixa a gente melhor. Ele deixa com uma cara de saudável, né? Ele faz um... ele deixa a gente mais bonita, eu sempre digo. E é muito seguro. Isso que eu gosto, sabe, Karen, do autobronzeador. Porque a gente passa, se sente segura no verão, eu uso direto inverno e verão. No verão tu te protege do sol, né? Eu sempre digo, o sol hoje em dia, ainda mais o nosso sol aqui do sul, é muito prejudicial, né? A nossa saúde, então existe câncer de pele. Então por que não a gente se cuidar, mas de uma maneira mais segura, né? Eu sempre brinco que eu prefiro, eu, Karen, reponho vitamina D, porque eu prefiro do que me expor ao sol. Mas é uma preferência minha. E também o uso do autobronzeador, né, Karen? E qual é a sugestão? Agora começam as festas de formatura, a gente quer ir para os casamentos. E a gente passou muito tempo pela chuva, pelo inverno, tapado. Então nós estamos todos brancos agora. Você pode botar um vestido de alcinha. Não vai ficar legal. Com uma fenda. O melhor é estar bem bronzeado, né? Só que a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter para passar o autobronzeador. Não é simplesmente passar. O ideal, Karen, é sempre esfoliar a pele antes. Ah, vai esfoliar de quanto em quanto tempo? Não, vai esfoliar a primeira vez. E depois, 20 dias. Vamos abrir um parênteses. Olha, gente, o esfoliante da material puro é maravilhoso. Ah, é muito bom. É muito bom. Ele consegue dar uma esfoliação agradável, né, Karen? E por que a gente esfolia? Porque a gente tem que tirar essa camada de pele morta que a gente já tem em cima. Por isso que fica às vezes manchado. Porque a gente tem essas camadas maiores de pele morta em algumas regiões. Então, a gente esfolieia a pele. E pode aplicar o autobronzeador. Esse aqui é um creme. Esse é um creme. É uma loção. Olha, gente. Ele ajuda a hidratar. Tem gente que prefere botar um pouquinho dele, um pouquinho do hidratante. Passar para ficar mais fluido. Lembrando sempre que a gente cuida em joelho, cotovelo, dorso de mão, assim. Sim. São regiões que normalmente acumulam mais pele morta. Então, a reação. O que é o autobronzeador? Ele é uma reação do produto com a nossa pele. Claro. Para dar essa coloração. Né? O que a gente conseguiu com esse autobronzeador? Normalmente, o pessoal diz que o autobronzeador não sai no banho. E normalmente, o pessoal diz que o autobronzeador cheira mal. A gente conseguiu disfarçar um pouco o cheiro. O cheiro é da reação. O cheiro é da reação. É muito bom. A gente conseguiu dar uma disfarçada nesse cheiro. Então, não fica aquele cheiro de autobronzeador que a pessoa sente. E está sempre bonita. Ah, eu quero passar só nas pernas. Tranquilo. Não, eu prefiro passar em colo, braços, que é o que eu vou expor. Então, passa na rejeição mais aguardada. Enquanto tempo aparece a cor, Carla? A gente sempre diz assim. Aplica. Espera dois minutinhos só para... Sim, para secar. Para secar, né? E em torno de quatro a cinco horas, tu já começa a ver a coloração. Eu sempre digo. Passa três dias seguidos a primeira vez. Ou até achar o tom que quer ficar na pele, né? E daí, depois, duas vezes por semana, a Karen está de bom tamanho para a mãe. Vai citar de bom tamanho. E uma coisa que é legal, que eu vou dar uma dica, porque como eu uso há muitos anos o autobronzeador e assim, em creme, não é este aqui. O que a gente faz? Para mim, a maneira mais fácil de aplicar, Karen, sem manchar as mãos, as cutículas, porque acabam manchando, não é? Eu coloco num pratinho, numa tigelinha, e pego um pincel desses de maquiagem, de blush, que eu uso só para isso. E eu vou passando. E funciona super bem. E funciona super bem. Eu não pego nas mãos. Isso. E eu consigo ter um controle melhor para passar. Porque uma das coisas que tem, para quem aplica, é que fica manchada, que é assim, por causa das toças esfregadas. E a gente, na hora de lavar, acaba não lavando bem essa região. Então, uma boa dica. Olha, o pincel é um pouco mais fácil. E excelente dica, porque olha, eu já tentei de tudo, gente. Essa é a melhor dica para a aplicação. E fora que daí ele rende também muito mais. Porque sempre fica alguma coisa depositada no pincel. Então, no final, o que é bacana, assim, olha. Tu passou o pincel na hora que tu molhou. E o finalzinho do pincel, sem passar de novo, vai para as mãos, vai para os pés e vai para essa região que é mais delicada que pode estar. Os joelhos que podem manchar. Se tu coloca o final do pincel, ele dá a corzinha sem o excesso. Viu? Mais uma dica. Gente, esse produto vocês encontram na Matéria Pura. Ele é um produto incrível, maravilhoso. A Matéria Pura fica na Cristóvão Colombo, com a esquina com a Doutor Timóteo. Também em Carlos Barbosa. Mas você pode pedir a Matéria Pura para qualquer lugar do Brasil. Pede, ó, que vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau.